Ah, o Johnny tá dentro do carro, menos mal. Com pressão, a gordinha tá aqui, né? E eu não trouxe comida pra ela. Todas as vezes que eu vamo pra cá, com o tempo a chuva, chove. Eu fico o dia inteiro esperando chover lá em casa, e não chove. Daí eu digo, não, vou ir lá. Não vai chover. Aí chove. Impressionante. Eu não sei como definir um próximo desse cara. Nossa senhora. Seria azar. Não, não. Teria que definir de outra forma, azar não é isso. Bom, ao menos essa chuva vai fazer bem pro pasto do cavalo, né? E o mais legal, sabe o que que é? Eu vou chegar em casa, e aí acaba a chuva. E essa é a parte mais legal de todas. Eu fico muito feliz com isso. Muito feliz. Tô ironizando, tá?